Bom pessoal, hoje eu gostaria de fazer um vídeo diferente com vocês. Não uma apresentação de livro, mas uma apresentação de um evento que é a Consciência Cristiana. Esse evento vai ocorrer há bastante tempo na Paraíba, na cidade de Campo de Adriano. E este ano está chegando a sua 20ª edição. Neste evento nós vamos encontrar preletores a nível nacional e internacional. E no ano de 2018, este ano ocorrendo, nós temos a participação de Hernandes Desnobes, Eber Campos, Eber Campos Júnior, Jonas Madureira. E a nível internacional nós temos Joel Pico. Se você procura um evento onde você possa ser mais edificado, onde você possa crescer mais no conhecimento, na graça, na palavra de Deus, esse é um evento que eu indico.